Tu és perfeita, tão bom de se ver Me apaixono sempre pela mesma mulher Todas fossem como tu, não havia divórcio Já nem sou teu homem, agora sou teu sócio Até fico gaga, és uma delícia Teu corpo tem tantas curvas e nenhum polícia Amore, amore Artístico, mento Ai que bela mulher Que me domina, me põe a tremer Só com um toque, me põe a gemer Apanho febre, tô quase a morrer Até fico gaga, quando tu passas onde eu tô O mundo se irá, fica loco Desde o momento quero tocar E eu tô loquinho de amor No acredito que ese toco Do contigo a un dito foch Mas no acredito que é real Ai more, tô, tô, tô com meu rosto Quero sentir o teu toco Só para ver si vos serei, ó Vos serei, ó Tu és perfeita, tão bom de se ver Me apaixono sempre pela mesma mulher Se todas fossem como tu, não havia divórcio Já nem sou teu homem, agora sou teu sócio Até fico gaga, és uma delícia Teu corpo tem tantas curvas e nenhum polícia Lençou da minha cama, foi feito pro teu corpo É fácil me apaixonar e sem nenhum esforço Existem várias, mas como tu não Tá contigo no favor, é obrigação Me diz, meteste o que na minha comida Que ocupaste a zona VIP na minha vida E pensei em ti a toda hora Tu não és nota 10, tu pra mim és a professora Cada dia é uma alegria, aumento o sentimento Contigo eu não gasto, é investimento Ai morri, tô, tô, tô com meu rosto Quero sentir o teu toque Só para ver se vos serei, ó Vos serei, ó Ai morri, tô, tô, tô com meu rosto Quero sentir o teu toque Só para ver se vos serei, ó Vos serei, ó Presente de Deus És a minha fortuna Comandas o meu coração Tiras as viatunas Que se tu conhecer, quando eras bebê? Sempre foste linda assim, outras tá a fazer Se for um sonho, me deixem dormir Se for errado, me deixem cair Tu, tens tudo o que eu quis Me deixas maluco e eu sou feliz Quando tu pasas em meus olhos Corazão palpita, cana amouco Tudo fica vermelho, tô em love Baby, mulher é meu rosto Bueno, é que tudo isso vai parar Quando te vejo tudo tão mental Até duvido que vos serei Ai morri, tô, 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 tô com meu rosto Quero sentir o teu toque Só para ver se vos serei, ó O serei, ó Ai morri, tô, tô, tô com meu rosto Quero sentir o teu toque Só para ver se vos serei, ó O serei, ó Ai morri, tô, tô, tô com meu rosto Quero sentir o teu toque Só para ver se você é real Você é real Ai, amor Toco o meu rosto Quero sentir o teu toque Só para ver se você é real Você é real